Bom, é o seguinte, eu gravei um mapa aqui de carro que o L.Gabriel fez pra mim Só que é o seguinte, fez pra mim não, na viagem ele fez e mandou pra mim poder fazer Mas é o seguinte, aí eu fui ver que a gravação bugou, meu Sony Vegas não está pegando a gravação Porra cara, porra cara, pra que isso cara, isso é parkour parceiro, sai da bicicleta Pula e pula, os ondôs os ondôs ali em primeiro lugar Graças a exclusão aqui que atrapalhou, eu postei 7 contas, esse parkour foi o que eu fiz, tá? Tem isso ainda, foi o que eu fiz esse parkour aqui, tá show de bola, tá tranquilo, tá favorável E a corrida que o L.Gabriel fez pra mim eu vou gravar só amanhã, só amanhã, eita, aqui Puta que pariu, mano, puta que pariu Mano, é sério que você vai começar a atirar aqui mesmo É, eu acho que esse cara é o mesmo da última corrida que ficou fazendo palhaçada Mas foda-se, esse pá eu vou começar a matar ele também, mano Foda-se, você acha que eu vou traindo prejuízo? Vou nada, vou nada, parceiro, vou nada, vou nada Vou sair prejuízo porra nenhuma Vou sair correndo aqui igual um louco Deixa essa bombinha aqui pra ele, ó Pronto, agora ele vai passar aqui esse cuzão Deixa um aqui também assim, ó Eu tô escutando barulho de bombinha aqui, sabe que esses caras deixam bombinha pra mim? O cara lá disparou na frente, o L.O.S. 12 Tô correndo aqui pelo Mata Gaucho Correndo aqui no maluco ali antes que ele vem, né E começa a atirar na gente Eita porra, eu não posso perder no meu próprio mapa não, parceiro Não posso perder no meu mapa não, tio Ó, eu não acredito que eu fiz essa burrice Não acredito que eu fiz essa cagada, tio Não, não mira no cara não Não vai mirar aqui, tio Ah lá, otário Toma, trouxa Babacão Bora lá Eu entrei no primeiro lugar Show de bola, esse que eu quero, esse que é bom Agora é só correr, tio Tira essa arma da mão, bora correr igual doido aqui Agora corre por aqui Pula aqui Mano, isso dá uma trabalheira pra fazer no modo criador Porque a gente tem que dar voltas e voltas Que não dá pra fazer nada de bicicleta Não dá pra sair da bicicleta e não dá pra fazer nada de bicicleta Então, deixa eu dar essa volta aqui Que eu acho que é bem mais rápido do que eu ficar Fazendo essas voltas à toa aí, né? Aqui Subimos Pula Aí, show de bola Pula aqui Deixa eu ver se tá gravante Tava não Tava não Não estava gravante Aqui tem que dar essa volta Não sabe Ah não Precisa não É só quebrar esse muro aqui Oh não, cara Não 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 era pra matar você não Desculpa Era pra quebrar a cerquinha Que a cerquinha ali é do cara Eles conseguem subir aí, mano Olha lá Ai, meu Deus do céu Bora lá, mano Vai, 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 vai Pula aqui Isso, garoto Sobe aqui O cara tá vindo da volta pra pegar a gente, mano Mano, se ele vir eu vou tacar a chineira Foda-se Babaca, toma, trouxa Cusão Cusão Pau no cu do caralho Ah, não Mas eu tô devendo Eu tô devendo Essa morte Mas não sei se ele vai me matando toda hora agora, né A gente quebra aqui, ó Oh, velho Também não tem culpa não, cara Não é pra matar não Não é pra matar não, tio É pra quebrar a cerca mesmo Bora aqui, bora aqui Bocetar, gente Isso, garoto Ai, tá vindo o cara aqui Ai, ai Foda-se Matei Eu matei, não peguei o checkpoint Tá bom Esse pau no cu lá embaixo Vai, mete bala nele, mano Mete bala nele, mano Isso aí, garoto Desce pau no cu Toma, trouxa Bora lá, cuzão Pau no cu do caralho mesmo, hein Bora lá, bora lá Corre, 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 corre Ai, meu nariz tá coçando Coçou Tá bom, vambora Vou só dar um pulinho aqui, show Coisinha aqui agora, show Corre, igual louco Nossa, se o cara mata a gente Ele se fode Porque ele tem que voltar lá na casa do caralho Se ele quiser chegar até a gente aqui A mesma parte é essa Ainda bem que ele não fez o parkour junto com a gente Então ia foder com todo mundo Aí ia ferrar com nós Ah, mano Não me mata que eu tô aqui não, cara Não me mata aqui não, cara Puta, que pariu É sério Tá bom, tá bom Corre, 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 corre Corre, corre Corre contra os miseráveis Que tá atirando aqui embaixo Aqui, ó Os cuzão aqui, por favor Otário Chupa, cuzão Cuzão Bora aqui, gente Tô igual louco agora Matando os cuzão da vida Seis minutos já nessa porra, mano Não demorava isso tudo Fazer o parkour não Demorava isso tudo mesmo Mas nem a pau Isso, garoto Pegamos aqui e já vamos Corre, corre, corre O fixo esse mapa pro Crohn Que o Crohn pediu pra fazer mapa pra ele O fixo esse mapa aqui Bora ver se ele faz essa porra, né Eu até botei o nome dele aqui no meio No parkour aqui Isso é o primeiro Estou vindo embora Em primeiro lugar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão Nossa, é uma perda de tempo Passar aqui nesse ônibus aqui Corre, 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 berg Corre, berg Corre, berg E aí, garoto Caralho, o cara tá teleportando aqui na minha frente Eita porra Vai, corre, corre, corre Opa Grande pulo aqui Peguei Opa, tô ouvindo balinhas Sacanagem 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 Mas beleza Vambora Eita, o Mauro tá na frente Corre, corre, berg Corre, berg Corre, berg Ah, o cara O cara não sabia que eu ia subir na escada aqui Show Subir na escadinha, tio Corre igual o louco Isso, pega certinho agora Vem pular aqui na casinha Show Desce aqui, come Pula Aí, garoto Aí, garoto Eita porra Tô meio uma porrada aqui do caralho Isso Ai Por que que ele me matou Deu uma surra em você Cês viram, né Mauro, seu safado Você está me matando Seu safado Safadinho Não, né Que não Aqui do outro lado Moleco burro O Luzuzi Tá na Na guerra Comando ali, né Oi Aí Sobe, sobe, sobe Antes que esses viados Chegam aqui Mano, ele vai terminar Nada Vou entrar na guerrinha Com ele também Querem saber Tio, vou matar ele Vou matar ele Eu vou matar Vai, vai Sobe Corre Corre, liberal Hum Hum Ele já está aqui No bagulho aqui Vai, sobe Sobe Aqui, sobe Ai, porra E limita Essa porra Vai, sobe Sobe Bom, gente Ele já está na reta final O mano ali caiu E pra cá Pra não cair Ah Eu não acredito nisso Acho que o mano ali está tentando roubar Eita, consegui Já era Tio Já era Tio Já era Tio Aqui eu ganhei Vitória na guerra Gente Aqui tem que pular Isso Isso, garoto Toma cuidado Com o choque Enchou Ah, mano Faz não Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Fila da puta Você, hein, mano Na moral Eu estou fila da puta É isso aí, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Se inscreve no canal Se você é novo E dá um like aí Se você gostou Tamo junto Fui É nóis E dá um like E dá um like E dá um like